A nossa maior mais-valia é conseguirmos criar valor em parceria nas atividades de investigação, desenvolvimento e inovação de forma aberta, de forma que nós conseguimos ser e tornar-nos muito mais eficientes do ponto de vista operacional, criando valor, diminuindo os nossos custos, mas aumentando a nossa competitividade em conjunto com atores muito importantes da nossa economia, como é o sistema científico e tecnológico.